O bullying continua sendo um problema sério nas escolas do Brasil. As principais vítimas são crianças e adolescentes em fase escolar. Essa prática também se agravou devido ao distanciamento provocado pela pandemia da Covid-19. Primeiro, não é uma brincadeira de mau gosto ou uma brincadeirinha. Realmente são atitudes repetidas de realmente colocar no outro características que não são deles, menosprezando, e isso pode ocasionar uma baixa autocima, problema de aprendizado. E aí a família tem que estar observando isso, porque às vezes está tendo conflito na família e essa criança e esse adolescente têm dificuldade de falar para os pais ou para a própria professora, porque sente que é incapaz. Com o objetivo de conscientizar e sensibilizar a população para uma prática que continua a existir e a provocar graves consequências, sobretudo nos mais jovens, nesse dia 7 de abril, será celebrado o dia estadual de combate ao bullying e ao cyberbullying nas escolas de Goiás. A proposta, que se tornou lei, foi uma iniciativa do deputado estadual Humberto Aydar. Nós já estivemos aqui em Goiânia, por um motivo aparentemente de bullying, uma criança que matou duas crianças e atingiu com tiro outras lá no conjunto Riviera. Essa questão do bullying, ela tem que ser combatida em todas as esferas. E quando a gente coloca um dia de conscientização, de debate, ele não passa desapercebido. E depois do advento da internet, das redes sociais, também, porque as pessoas, sem juízo, elas praticam também o chamado cyberbullying, o bullying pelas redes sociais, pela internet. E hoje nós vivemos outros tempos. Na nossa época, estou dizendo na minha época, ninguém sabia o que era bullying. Hoje eu penso que é um projeto importante para que não caia no esquecimento.